Salve, torcedor Coxa Branca! O retorno de Robson ao Coritiba dividiu as opiniões dos seguidores do Coxa Nautas. Em uma enquete realizada pelo Instagram, mais de 2 mil pessoas votaram e delas 52% se manifestaram contrárias à volta do jogador ao Coritiba, enquanto 48% acham uma boa o retorno de Robson. Robson, que já jogou no Coritiba em 2009-2020, no primeiro ano foi muito importante no acesso à Série A, sendo um dos destaques daquele time de Jorginho, e em 2020 foi um dos poucos destaques da equipe que sucumbiu e foi rebaixada à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas Robson fez um bom campeonato naquela ocasião, tanto que chamou a atenção de outros times e acabou indo para o Fortaleza, onde chegou a disputar a Taça Libertadores. Em um momento que o Coritiba precisa de muitas opções para o seu ataque, muitas opções para o seu elenco, o retorno de Robson pode ser uma boa alternativa para o técnico Antônio Oliveira montar a sua equipe. O torcedor Coxa Branca já conhece Robson, já sabe como ele joga, ele tem seu estilo aguerrido, ele é um jogador lutador, ele é um jogador que faz gols, mas também perde muitos gols. E talvez esteja aí o fato de que muitos torcedores não querem o retorno de Robson ao Coritiba. Mas não dá para esquecer, pessoal, que não tem muita opção no mercado. Os clubes que já tem SAF estão ficando com as melhores opções. Então eu acho que não dá para simplesmente descartar um jogador que já deu certo no Coritiba. A gente tem que ter muito cuidado com aquela questão de retorno de um jogador ao clube. Mas eu tenho certeza que o Robson pode ajudar. Se você me perguntar, Ricardo, é o atacante dos seus sonhos? Não é o atacante dos meus sonhos. Por outro lado, eu vejo sim que ele pode ajudar. E o Robson não vem com o status de titular absoluto. O Robson vem para compor elenco e vem também para ser mais uma opção para o Antônio Oliveira. A única questão que eu me pergunto é o seguinte, espero que a volta do Robson não tire o espaço, por exemplo, do menino Caio César, que é um jogador que eu vejo com muito potencial e que pode evoluir muito no Coritiba em 2023. Quero agradecer, pessoal, a todo mundo que acompanhou o Cochanautas em 2022, que esteve ao nosso lado, que participou das lives, das redes sociais. O Cochanautas está mais forte do que nunca, são 26 anos na estrada. A gente vem com muito conteúdo novo aí para o próximo ano. E tenho certeza que cada um de vocês vai estar com o Cochanautas também em 2023. Quero desejar um feliz ano para todos, de muitas energias positivas, boas vibrações e também muitas vitórias no nosso verdão. Um grande abraço a todos e nos encontramos no ano que vem.